Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Azir o vídeo é informativo a gente tá aqui no Yubank o que que a gente vai falar do Yubank as pessoas me perguntam muito sobre o pagamento da fatura do cartão do Yubank eu já falei disso algumas vezes mas sempre tem gente fazendo pedido do cartão né abrindo a conta e conseguindo cartão de crédito aí o que que você faz você tanto recebe essa fatura do Yubank quando fecha eles mandam para o seu e-mail caso não mande a fatura para o seu e-mail você pode ir no aplicativo e gerar a fatura e mandar para o seu e-mail caso você não queira fazer dessa forma a fatura do Yubank mandar para o seu e-mail gerar você pode pagar ela com dinheiro na sua conta eu aconselho a você antes eu pagava com porque são três formas eu copiava o código de barra dentro do aplicativo ia lá em qualquer conta minha que eu tivesse o dinheiro colava e pagava é chamado pagamento com código de barra digital eu fazia para fazer esse tipo de pagamento aí então o que você deve fazer depois que o Yubank começou a fazer o pagamento da fatura você tendo o dinheiro na conta você vai pagar fatura com o dinheiro em conta aí você faz esse pagamento o seu limite retorna na hora aí você diz mas eu não tenho dinheiro na conta do Yubank é um banco se você não tem dinheiro você pode gerar o boleto você deposita esse dinheiro indo numa lotérica vai na lotérica faz o pagamento do boleto com um dia dois dias no máximo dele tá na sua conta você faz o pagamento porque o pagamento da baixa mais rápido é uma das formas de fazer se você tem outra conta e tem um dinheiro na conta você também pode enviar o pics porque o Yubank tem PIX você enviou o PIX para lá e esse pagamento você faz instantaneamente com o dedo na sua conta é muito melhor forma melhor que tem que você fazer o pagamento do Yubank essa forma mesma forma que você faz o pagamento dentro do Nubank a mesma forma que você for o pagamento no banco Pan no original é muito rápido no mercado pago no cartão de crédito deles eu citei esses para dar um exemplo então se você não tem um dedo você pode gerar ou transferir porque é a melhor forma agora você espera a fatura fechar quando a fatura fechar você ainda vai pagar antecipado porque ela fecha uns dias antes eu não lembro se é sete dias ou cinco dias ela fecha uns dias antes aí quando ela fechou apesar de poder pagar antecipado antes de fechar eu já paguei só que teve uma vez que eu paguei aí deu um erro aí o meu dinheiro saiu da conta não voltou mais e ficou como se eu tivesse pago depois o Yubank me cobrou de novo a fatura eu tive que pagar outra vez e não tive como provar porque não gerou não gerou nenhum documento não não gerou nada e eu não tirei foto quando eu paguei que deu esse erro porque eu sempre pagava antecipado e não tinha percebido então espera a fatura fechar depois que a fatura fechar você pode pagar ela digital ainda continuo pagando digital mas eu só pago até já paguei a minha eu só pago quando fecha agora fechou aí eu vou lá e pago o dinheiro tá na conta eu transfiro também o dinheiro para lá porque o dinheiro na conta do Yubank ele rende 100% CDI porque é como se o seu dinheiro tivesse aplicado você botou o dinheiro lá ele fica rendendo automaticamente se você precisar mexer você mexe e tranquilamente é o que ficar lá continuará rendendo a mesma coisa faz o Nubank a mesma coisa faz o mercado pago a mesma coisa faz o original deixa eu ver qual é outro que faz igual fora esses que eu disse agora no momento só lembro desses mas esses que eu falei tem o rendimento automático 100% CDI então é tranquilo o pagamento da fatura é tranquilo caso esse formato mais fácil mais rápido não tenha aí você vai quando eles enviam quando fecha a fatura eles enviam para o seu e-mail cadastrado você vai lá no e-mail vai numa lan house de confiança sua imprime a fatura vai na lotérica e paga com dois a três dias eles dão baixa geralmente com um dia já dá que os boletos estão sendo pago mais rápido mas se demorar um pouquinho com dois dias três dias no máximo da baixa na fatura e pronto será pago o seu cartão eu acho melhor que seja feito o pagamento da forma que eu tô dizendo você bota o dinheiro na sua conta do banco você concluiu aí com o dinheiro na conta você faz o pagamento com o dinheiro em conta que é melhor todos os bancos que tem isso eu boto meu dinheiro no banco pan faço meu pagamento eu não pago mais com boleto e nem copio mais o código de barra eu faço eu boto o dinheiro lá e pago com o dinheiro em conta para mim é muito melhor é isso que eu aconselho vocês que faça a mesma coisa eu faço com vocês também que dá baixa no limite na hora com o dinheiro na conta eu faço o pagamento do meu cartão é assim que eu faço eu prefiro fazer assim totalmente seguro tá não gera não gera o boleto porque não precisa aí a comprovação ele gera um comprovante você pode mandar para o seu e-mail e guardar ou você imprimiu guarda mas lá no banco na parte de extrato vai ficar registrado o seu pagamento que você fez no e o banco quando eu fiz o pagamento não registrou porque o aplicativo deu um erro aí não registrou o pagamento não mostrou como ficou aí depois terminou me cobrando de novo e não tinha como provar que eu fiz o pagamento porque foi uma coisa estranha realmente muito estranha que aconteceu nunca tinha visto isso ainda bem que o valor foi só 30 reais eu nunca tinha visto isso então eu até nem reclamei porque eu não tinha como provar se não eu não tinha reclamar se eu tiver tirado um print eu mandava para eles acho a foto mas não tinha então é isso eu espero que tenha ajudado quem fica me perguntando sobre o pagamento da fatura do e o banco que as pessoas realmente me pergunta muito eu já fiz vários vídeos pagando fiz mostrando que o e o banco tem esse pagamento rápido agora que isso foi bom para o cartão do banco né porque você paga a fatura rápido seu limite volta na hora realmente volta na hora por exemplo eu tô devendo lá um exemplo 400 reais eu faço o pagamento agora com o dinheiro em conta na hora o pagamento entra na hora o limite volta então para quem tem até pouco limite é bom porque seu limite volta rápido e você tá com o dinheiro já a sua disposição para você gastar isso aí o vídeo é informativo eu tenho uma parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua conta para ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional 4G e tem a Moderninha X e a Moderninha é PagFone são 7 máquinas cada um com seu link deixo o link aí do mercado PagPoint Smart com câmera na frente câmera atrás Flash LED sistema operacional Android 4G fazer obrigado a todos que compram as máquinas e nos meus links e quando você compra as máquinas você ajuda o canal se inscreve no canal embaixo do vídeo tem a palavra a escrever no canal você se inscreve no canal clica no primeiro Sininho dá o likezinho e quando passar os comerciais veja comercial que ajuda o seu canal tá e hoje em dia o banco não é beta tá você pode baixar o aplicativo já abrir sua conta com dois dias três dias eles te aprova eu fiz aqui para Isabel Isabel foi aprovada no cartão de crédito do banco e ela ficou muito feliz eles daram para ela um limite de 1280 e ela foi muito feliz já tá com o cartão dela eu fiz até o vídeo do box dos últimos cartão dela e eu fiz ontem para ela o cartão do porto seguro da Fórmula 1 que é feito com metais do resto de carro né de Fórmula 1 então eu fiz o dela foi aprovado também na hora então para eu fazer o box do cartão dela a gente escolheu aquele bem colorido o último o meu foi o cromo dela outro colorido também ela adorou ela foi aprovado na hora então eles aprovam na hora para fazer esse cartão tá para quem tiver ok eles vão fazer a pesquisa lá rapidinho e na hora eles aprovam eles tem um jeito de fazer que é muito rápido tchau tchau um abraço se inscreva no canal de um jovem estamos juntos